Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Voa Adiante, eu sou o Júnior e eu sou a Flávia e no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês alguns passeios, alguns lugares aqui da cidade de Bangkok na Tailândia a segunda cidade mais visitada do mundo, um lugar imperdível e a gente vai mostrar para vocês Estamos aqui agora no Templo de Mármore, ele foi construído em 1899 por um monarca aqui da Tailândia ele era conhecido por fazer construções megalomanícas, é todo de mármore italiano que veio da região da Toscana eu fico até me perguntando como que eles trouxeram toneladas e toneladas de mármore daquela distância até aqui naquela época então uma doidura gente, mas é um templo bem bonito gente, nós chegamos aqui né, aí a gente estava entrando, a gente já tinha lido, claro, mas a Ana Flávia não tinha uma roupa né não trouxe nenhum lenço gente, porque não cabia na mala aí a gente foi entrar ali, o cara foi e não deixou não, não pode aí a gente chegou ali no lugar, a mulher foi e emprestou para ela, a gente viu em vários blogs né, que a galera normalmente cobra tipo um calção né, para emprestar uma roupa olha aqui gente o lenço, até bonito, combinou com a minha roupa olha agora a Ana Flávia tá cheirosinho, acho que é novo bora mas fica a dica gente, traga um lenço ou se cubra totalmente aqui na parte de cima porque não pode ombros à mostra dentro dos templos um dos destaques para quem visita o templo de mármore são as cinquenta estátuas de buda que representam os diferentes estilos do budismo galera, como a Ana falou, aqui é tudo de mármore olha esse tipo, tem aquelas esculturas ali ó, aquelas estátuas olha o cabamento, tem aquelas pontinhas olá o caba a gente, tem aquelas Ainda antes do nosso passeio terminar, conseguimos tirar algumas fotos que vocês podem ver agora. Olha só, estamos aqui na Golden Maze e é mais de 300 de graus que a gente subia até lá em cima. Preparado? Bora nessa, né? A gente já comprou o ingresso, 50 baht cada. Então, foi 100 para nós dois. Gente, está muito calor. Tirar uma máscara porque não vai ter como subir escada de máscara não, viu? Começamos a subida pelas escadas em direção ao templo que fica no topo da montanha. Está de boa a escadinha? Está demais. Calor, né? Meu Deus do céu. Mais de 30 graus, gente. Você está doido. E aí, 300 de graus depois, valeu a pena a vista? Gente, é rapidinho. 300 de graus é só para assustar. A gente levou menos de 5 minutos para subir, mas a vista daqui de cima é espetacular. Você vê praticamente a cidade toda. Muito lindo, muito bonito. Este é, sem dúvida, o templo que tem a vista mais bonita de toda Bangkok. Nós já estamos chegando aqui no Grand Palace, né, gente? O taxista deixou a gente numa entrada que não é entrada. A gente só está a seguir nas placas agora. Mas a gente já percebeu que tem aquele negócio mesmo, né? Vem um bom cidadão querendo te ajudar. Tudo para falar que está fechado o palácio, que hoje não tem visita. Tudo para te vender um passeio e te levar para outro lugar. Então, cuidado aí que o esqueminha mais antigo que tem aqui sempre vai continuar mesmo. Chegando no Grand Palace, compramos os nossos ingressos e seguimos para a entrada principal. Pessoal, a Tailândia é constituída por uma monarquia. E para quem não sabe o que é uma monarquia, em palavras simples, é quando o poder supremo de um país, ou seja, o chefe de estado, ele é um rei ou uma rainha. E esse local que estamos aqui agora é o Grande Palácio Real, que foi a sede da realeza tailandesa desde o século XVIII até o século XX. Eles moravam aqui, né? Era a residência deles. Essa construção aqui, esse complexo de prédios que fica no coração de Bangkok, ele começou a ser construído em 1782. Exatamente. E dentro desse complexo aqui, há várias construções que a gente vai mostrar um pouquinho de cada uma para vocês agora. Dentro do complexo, as construções que mais se destacam são a Grande Pagoda Dourada, o Templo Wat Prakayu, que é onde fica o Buda de Esmeralda, e, é claro, o Grande Palácio Real. Mostra, como vocês aqui, pela primeira palácio, O famoso Buda de Esmeralda, lá dentro, tem 66 centímetros Na verdade ele não foi feito de esmeralda, foi de jade Ainda assim é uma pedra preciosa, né? E a capa dele é toda de ouro, ele tem 66 centímetros de altura Fica lá no topo, olha só E esse daqui é um passeio que se você vier a Bangkok você não pode deixar de fazer Acho que é um dos passeios mais importantes aqui Porque você pode conhecer um pouco mais da cultura local também Ver como funcionava aqui a questão dos reis, do palácio, não só templo, né? Gente, eu me atrevo a dizer que é o passeio mais importante Porque aqui tem templo, templo você vê em vários lugares, várias cidades da Tailândia Só em Bangkok tem mais de 400, né? E assim, ver um palácio, não é todo dia que você vê um palácio não Saber que um rei morou aqui, gente, é uma sensação muito legal, né? Eu estou gostando muito, eu sempre gostei de história, de culturas E estar conhecendo um pouco mais da cultura tailandesa, gente, é assim, é surreal E aí, gente, vocês morariam num lugar como esse aí? Fácil, fácil, né? Fácil, 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 fácil Chegamos em Watipo, também conhecido como o Templo do Buda Reclinado Fica exatamente ao lado do grande palácio real Ele é um dos templos mais antigos de Bangkok E é considerado o primeiro centro de educação pública da Tailândia A gente vai entrando galera, olha isso aí Estamos chegando próximo onde fica o Buda reclinado Tira sapato e põe sapato Aqui onde fica o Buda reclinado eles dão uma sacolinha Você tira o sapato, põe aqui dentro e vai levando com você Vamos lá ver agora porque essa é a maior estátua de Buda reclinado de toda a Tailândia E aí vocês acham que é grande gente? Então mãezinha que não fica perto da cabeça ali É, como eu disse, é o maior de toda a Tailândia o Buda reclinado Dá pra ver o pezinho lá no fundo São 46 metros de extensão e 15 metros de altura Se gostou do vídeo, deixe sua curtida, ative o sininho E não perca o próximo vídeo com a parte 2 de passeios imperdíveis em Bangkok Até a próxima! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto